Gira, 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 mini Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta Gira, 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 mini Vamos brincar? Sim! Onde está o Brasil? Parabéns! Esse país é o Brasil Bra-zil O Brasil fica na América do Sul O mundo possui seis continentes América Europa África Ásia Oceania E Antártida Que também é conhecida como Antártica Um continente Dois continentes Brasil em inglês é Brasil Continente em inglês é continent O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a perneirinha Vamos no rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar Ao fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijama colocar Pega o sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta Rotina Vamos brincar? Sim! Onde está o sanduíche? Parabéns! Esse é o sanduíche San-do-i-che Um sanduíche Dois sanduíches Sanduíche em inglês é sandwich Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você Olá Mili amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili Mili beijos Cabeça Boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça e nem ombro Joelho em pé, joelho em pé Joelho em pé, joelho em pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho em pé, joelho em pé Agora sem cabeça, ombro e joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, sem ombro Sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, ve se é. Palma, 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 pé, 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 pé. Roda, 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 caranguejo, ve se é. Palma, 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 pé, 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 pé. Roda, 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 caranguejo, ve se é. Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo bichier Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo bichier Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo bichier Roda, 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 caranguejo bichier Roda, 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 caranguejo bichier A Aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta... Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Caranguejo Um caranguejo Dois caranguejos Caranguejo em inglês é crab Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro Inscreva-se em nosso canal! Mili, Mili beijos pra você! A leiturinha já vai começar! Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Mili apresenta... A cigarra e a formiga Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando por aí sem se preocupar com a vida De repente, encontrou uma formiga no caminho que carregava uma folha e perguntou Olá, amiga formiga, pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará e temos que aproveitar para descansar, tomar sol e se divertir! Não, 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 amiga cigarra! Nós, formigas, não temos tempo para diversão É preciso trabalhar agora pra guardar comida pro inverno O verão chegou e a cigarra continuou aproveitando a vida Cantarolando sem preocupações Quando sentia fome, só pegava uma folha para comer Um certo dia, tomando sol, passou uma formiga ao seu lado carregando uma folha A cigarra então disse Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem Você não precisa ter esse trabalho Vamos aproveitar esse belo dia! A formiguinha aceitou a ideia E resolveu deixar para que as suas colegas levassem folhas para o formigueiro E decidiu que iria aproveitar para se divertir Certo dia, a rainha do formigueiro ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando Foi até elas com uma cara de brava e ordenou que a formiga voltasse ao trabalho A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida Quando chegar o inverno, você irá se arrepender Passará fome e frio A cigarra nem ligou Ela olhou bem nos olhos da rainha e disse O inverno ainda está longe Enquanto isso, eu quero aproveitar esse sol Tudo o que a cigarra queria era somente aproveitar a vida sem pensar no futuro Para que eu vou construir uma casa? Para que vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno, a cigarra começou a sentir frio e começou a sentir fome também Lembrou então o que a rainha das formigas havia falado sobre guardar comida e construir uma casa Entrou em desespero e foi correndo para a casa da formiga pedir ajuda Ao abrir a porta, a formiga olhou para a cigarra que tremia de frio e a levou para dentro de casa Logo, a colocou perto da fogueira e lhe deu uma xícara de chá bem quente A cigarra então olhou para a formiga e agradeceu Na mesma hora, a rainha do formigueiro apareceu e então disse à cigarra Aqui no reino das formigas, todos devem trabalhar Caso você queira ficar conosco neste inverno, você deve fazer o que sabe de melhor Cantar e dançar para nós Para a cigarra e para as formigas, aquele inverno foi o inverno mais feliz de suas vidas Fim A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A cigarra e a formiga Vamos brincar? Sim! Onde está a formiga? Parabéns! Esta é a formiga For-mi-ga Uma formiga Duas formigas Formiga em inglês é Ant Onde está a cigarra? Parabéns! Esta é a cigarra Si-ga-ra Uma cigarra Duas cigarras Cigarra em inglês é Siqueira ou Buzzer Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista 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 Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta Motorista, olha o poste Vamos brincar? Sim! Onde está o motorista? Parabéns! Esse é o motorista Mo-to-ri-sta Um motorista Dois motoristas Motorista em inglês é driver Olá mamãe e papai Eu sou a Gira Mili Vim trazer muita diversão e educação para os seus filhos Inscreva-se em nosso canal e aproveite o melhor em desenho animado Afinal, o seu filho merece Mili Mili Beijos pra você Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta Meu lanchinho Vamos brincar? Sim! Onde está o suco? Parabéns! Esse é o suco Suco Um suco Dois sucos Suco em inglês É juice Gira Mili Gira Mili Pra brincar Pra brincar Taí e Tim Taí e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e tuco Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili Apresenta Gira Mili Cadê você? Vamos brincar? Sim! Onde está a Gira Mili? Parabéns! Essa é a Gira Mili A Gira Mili é uma girafa Gi-ra-fa Uma girafa Duas girafas Girafa em inglês é giraffe Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você Vamos juntos para a selva A Gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira Mili mostra pra você Vamos lá Eu e você Uma ué 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 Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Girame e lhe mostrar pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué 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 Uma ué, uma ué Aulinha já vai começar Estolinha da Giramele apresenta A Casa da Giramele Vamos brincar? Sim! Onde está a Casa da Giramele? Parabéns! Essa é a Casa da Giramele Casa Uma casa Duas casas Casa em inglês é House Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns! 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 Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! 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 A aulinha já vai começar Opa! Estolinha da Gira Mili apresenta Parabéns pra você Vamos brincar? Sim! Onde está o bolo? Parabéns! Parabéns! Esse é o bolo Bo-lo Um bolo Dois bolos Bolo em inglês é cake Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Mili apresenta A Bela e a Fera Era uma vez Um lindo príncipe Que vivia em seu enorme castelo Porém O jovem era muito egoísta E não gostava de ninguém Não tinha família Nem amigos Uma noite de inverno Muito fria Recebeu a visita De uma senhorinha Que lhe pediu abrigo Irritado Recusou ajudá-la Mal sabia ele Que era uma bruxa disfarçada A senhora bruxa Ficou muito chateada Com o príncipe Resolveu lançar um feitiço Transformando-o Em uma fera monstruosa O feitiço Só poderia ser desfeito No dia em que ele recebesse Um beijo do amor verdadeiro Em uma cidadezinha Não muito longe dali Vivia um comerciante Com sua única filha Diante de tamanha beleza Era chamada de Bela Ela gostava muito de ler E contar histórias Para as crianças da vila Seu pai fazia muitas viagens Por conta do trabalho Durante uma viagem Ele enfrentou uma noite chuvosa E avistou de longe Um castelo E resolveu entrar Para esperar a chuva passar Ao passar a chuva Ele começou a andar Pelo jardim do castelo Onde resolveu Colher todas as flores Que encontrava Para levar para sua filha Ele só não sabia Que quem morava Naquele império Era um príncipe Que foi transformado Em uma fera A fera ao perceber Que havia entrado Em seu castelo Ficou enfurecido Foi atrás do senhor E resolveu prendê-lo Muito triste e abalado O senhor fez um único pedido Para a fera Pediu para se despedir De sua filha E a fera aceitou Ao chegar no castelo Bela vai na cela De seu pai E ao vê-lo triste e doente Faz um pedido à fera Deixe meu pai ir E eu fico em seu lugar Porém Com uma condição Quero morar em um quarto E ler bons livros Então A fera aceitou Com o passar do tempo A linda jovem Bela Encantava aquela criatura Que a admirava Cada vez mais E com isso Percebeu que na verdade Por trás daquele monstro feio Existia uma criatura bondosa Que a tratava muito bem Um lindo dia Bela estava muito triste Não estava lendo Como de costume Pois sentia muitas saudades De seu pai Então Ela pede para a fera Que a deixe visitar Com raiva Imediatamente Lhe nega seu pedido Mas ao ver a jovem chorando Ele aceita Bela rapidamente Pega uma das charretes E sai Em uma viagem Para ver seu pai Após uma semana A jovem retorna ao castelo E ao chegar Não encontra a fera Ela entra em desespero Então O encontra em um canto Muito machucado E também doente Imediatamente Ela começa a cuidar dele E percebe que se apaixonou Resolve então Dar um beijo na fera Com isso Aquele monstro Começou a se transformar E se transformar De repente Um lindo homem aparece Olha em seus olhos E agradece Dizendo que o feitiço Havia se quebrado Assim Viveram felizes Para sempre Fim A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili Apresenta A Bela e a Fera Vamos brincar? Sim! Onde está a Bela? Parabéns! Onde está a Fera? Parabéns! Esta é a Bela Esta é a Fera Bela e a Fera Em inglês É Beauty and the Beast Gira a Mili No safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um tucano Ia, ia, ô O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Tira a Mili No safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Tira a Mili No safari Ia, ia, ô E no safari Tinha uma zedra Ia, ia, ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, 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 ô Gira a Mili No safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba A barria pra cá O tromba A barria pra lá O tromba A barria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a Mili Gira a Mili No safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a Mili No safari Ia, ia, ô E no safari Tinha uma macaca Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a Mili No safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga Andava pra cá O Guga Andava pra lá O Guga Andava pra todo lado Ia, ia, ô A Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili Apresenta Gira Mili no safari Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão Le-ão Um leão Dois leões Leão em inglês É lion Inscreva-se em nosso canal Mili, mili Beijos pra você E aí Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta O Pintinho Amarelinho Vamos brincar? Sim! Onde está o Pintinho? Parabéns! Esse é o Pintinho Pintinho Um Pintinho Dois Pintinhos Pintinho em inglês é Chick A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E a dona aranha subiu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Millie apresenta A dona aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Essa é a aranha A-ra-nh-ha Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês é spider Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Millie apresenta O Patinho Feio Era uma vez Uma mamãe pata Que botou cinco ovinhos Ela aguardava ansiosamente Para a chegada de seus filhotes Certo dia Aqueles ovinhos começaram a rachar Depois quebrar E então a mexer A mamãe pata ficou tão feliz Que seus lindos patinhos estavam nascendo Foi então que nasceu A Tatá Chico Fred E Mel Todos amarelinhos E bico alaranjado Mas o último filhote Não conseguia sair De repente A casca do último ovo Se quebrou E para a surpresa da mamãe pata Nasceu o Tel Mas ele era muito diferente Dos seus irmãos Ele era de cor cinza E tinha o bico preto A mamãe pata então disse Meu Deus Mas esse patinho é muito feio Os dias foram se passando E todos os patinhos foram crescendo Lindos patinhos Mas Tel Crescia diferente dos outros E ganhou o apelido dos irmãos De O Patinho Feio Todos riam E faziam piada Por sua aparência Foi então que chorando E se sentindo excluído Dos seus irmãos Tel O Patinho Feio Resolveu ir embora Mesmo longe O Patinho não tinha paz Pois onde ele ia Seus irmãos iam atrás E gritavam Você é muito esquisito e feio Por onde Tel ia Todos gozavam dele E cada vez mais Ele se sentia triste E abandonado O Patinho seguiu Seu caminho E ao chegar perto De um grande lago Resolveu ficar Por alguns dias Logo Foram chegando Algumas aves E o Patinho Antes humilhado Passou a ter a companhia Dos irmãos da mesma espécie Ficando com um coração Cheio de felicidade Fim A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili Apresenta Patinho Feio Vamos brincar? Sim! Onde está o Patinho? Onde está o Patinho? Parabéns! Este é o Patinho Pa Ti Nho Um Patinho Dois Patinhos Pato em inglês É Duck Teve minha mão Vem cá O segredo vou te contar Com a Giramili Vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha Amar Nem bruxa Pra espantar Ser amiga Ser feliz Vem vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou te contar Com a Giramili Vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha Amar Nem bruxa Pra espantar Ser amigo Ser feliz Vem vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos brincar Sim Onde estão os amigos Da Giramili Parabéns Esses são os amigos Da Giramili O Tim é uma zebra As zebras São animais herbívoros Por isso Comem capim A Thay É um hipopótamo Os hipopótamos Podem nadar até 50 km por hora O Tromba É um elefante Os elefantes Podem pesar até 6 mil quilos O Juba É um leão O leão É o rei da selva Eles podem comer até 14 quilos de carne Por refeição O Tucu é um tucano O Tucu é um tucano Existem aproximadamente 30 espécies de tucanos O Tucu é da espécie Toco A Nina é um macaco Os macacos adoram comer banana Mas eles também comem verduras e outras frutas O Guga É um caranguejo Os caranguejos andam de lado Eles não são peixes Eles são crustáceos A Giramili É uma girafa As girafas podem ter mais de 6 metros de altura Pesar até 1600 quilos E o seu pescoço pode medir até 3 metros Amigo em inglês É Friend Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha 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 Ho 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 O sapato é da mãe dela Ha 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 Ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico A Aulinha já vai começar! Escolinha da Giramille apresenta... A Baratinha! Vamos brincar? Sim! Onde está a Baratinha? Parabéns! Essa é a Baratinha! Ba-ra-ti-nhá! Uma Baratinha... Duas Baratinhas! Barata em inglês é Cockroach! Olá, milho amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili, mili beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, I, F, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei os meus ABCs Da próxima vez você cantar com mim A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei os meus ABCs Da próxima vez você cantar com mim Agora eu sei os meus ABCs Da próxima vez você cantar com mim Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me A aulinha já vai começar! Opa! A Estolinha da Gira Millie apresenta O ABC Vamos brincar? Sim! Onde está a letra A? Essa é a letra A A de amor A de avião Onde está a letra B? Essa é a letra B B de bola B de borboleta Onde está a letra C? Essa é a letra C C de casa C de carro Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta Um, dois, três indiozinhos Vamos brincar? Sim! Onde está o indiozinho? Parabéns! Esse é o indiozinho Indiozinho Um indiozinho Dois indiozinhos Indio em inglês é Indian A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Giramili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Giramili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Twin Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Twin Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Thay Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tromba Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramili é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta A canoa virou Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa! Canoa Canoa Uma canoa Duas canoas Canoa em inglês é Canu Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Mili apresenta Os Três Porquinhos Era uma vez Os Três Porquinhos Os Três Porquinhos Viviam juntos na floresta com a mamãe Um dia, após crescerem Decidiram construir três casas Sendo uma para cada irmão A mamãe ficou um pouco triste Mas acabou concordando E sempre avisando a todos Cuidado! Tenham muito cuidado! A floresta é linda, mas é muito perigosa Nela vive um lobo muito mal Sim, mamãe! Responderam os Três Porquinhos Logo, os Porquinhos começaram A procurar um bom lugar Para construir as suas casas Alguns dias depois Encontraram o local perfeito Foi aquela festa Cada um começou a fazer A sua própria casa Com muita alegria e disposição O Porquinho mais novo Acabou por fazer sua casa Muito rapidamente Para poder brincar E usou apenas palha na construção O Porquinho do Meio Também ansioso para brincar Juntou apenas alguns paus E construiu uma casa de madeira Já o Porquinho mais velho Preferiu lembrar das palavras da mamãe Lembrou-se de tudo Que sua mãe sempre falava para eles Dos perigos da floresta E de fazer tudo bem feito Decidiu construir uma super casa Mesmo que não sobrasse muito tempo para brincar Vamos construir uma casa de tijolos Muito segura Disse o Porquinho mais velho A casa dele foi a que mais demorou Para ficar pronta Mas, no fim Foi a melhor casa de todas Ele ficou muito orgulhoso de sua casa E após terminá-la Juntou-se com seus irmãos para brincar Após um certo tempo Estavam brincando os três porquinhos Muito felizes pela floresta Quando, de repente Apareceu o Lobo Mau Olha só o que vejo à minha frente Três deliciosos porquinhos Disse o Lobo Mau Ao verem o Lobo Mau Todos os três porquinhos Fugiram rapidamente Protegendo-se em suas casas Mas o Lobo Mau Estava com muita fome Ele foi a pé Até a casa do porquinho mais novo E disse Hum... Sinto um cheiro de porquinho Saia já dessa casa Se não saíres Vou derrubar essa casa de palha Sem dó nem piedade O Lobo Mau soprou tão forte Que fez a casinha ir pelo ar O porquinho mais novo Muito assustado Correu para a casa do irmão do meio Que tinha feito uma casinha de madeira Casa essa Um pouco melhor que a sua Quando o Lobo lá chegou Disse novamente Hum... Sinto um cheiro de porquinhos Estou tão faminto Que vou comer os dois Saiam já dessa casa Se não saíres Vou derrubar essa casa de madeira Sem dó e piedade O Lobo Mau deu dois super sopros Que fez a casinha ir pelo ar Os dois porquinhos Ainda mais assustados Correram para a casa do irmão mais velho Que tinha feito uma super casa de tijolo A prova de lobos O Lobo Mau Ao ver que os três porquinhos Estavam todos numa casa só Ficou ainda mais eufórico E disse Hum... Sinto o cheiro de três porquinhos Estou com tanta fome Que vou comer os três de uma vez só Então o Lobo Mau Dessa vez Encheu o peito de ar E soprou com toda a força que tinha Respirou novamente Colocando todo o ar que conseguia Em seus pulmões E soprou Mas a casinha era de tijolos E sequer mexeu Aliviados Os três porquinhos Pularam contentes E se abraçaram Mas o Lobo não desistiu facilmente E disse Me aguardem Não consegui derrubar essa casa de tijolos Não consegui abrir as portas Mas tenho uma ideia melhor Então o Lobo Mau começou a subir o telhado Em direção à chaminé Os dois porquinhos mais novos Ficaram preocupados Mas o porquinho mais velho Que sempre escutava os conselhos da mamãe Colocou o fogo abaixo da chaminé E fez um grande caldeirão de água fervendo O Lobo Mau Ao entrar pela chaminé Caiu no caldeirão de água quente E queimou o rabo Dessa vez O Lobo Mau teve sua lição Super assustado Ele fugiu o mais rápido que podia Para o meio da floresta Os três porquinhos comemoraram muito Se abraçaram o máximo que podiam Os dois porquinhos mais novos Agradeceram imensamente ao seu irmão mais velho E aprenderam a lição De sempre escutar a mamãe e o papai E também De fazer as coisas bem feitas Respeitando os horários de brincar De almoçar De jantar De estudar E de nanar O Lobo nunca mais voltou na casa dos três porquinhos Fim A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta Os três porquinhos Vamos brincar? Sim! Onde estão os três porquinhos? Parabéns! Estes são os três porquinhos Por-qui-nhô Um porquinho Dois porquinhos Porco em inglês É pig Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A aulinha já vai começar Escolinha da Giramini apresenta A borboletinha Vamos brincar? Sim! Onde está a borboletinha? Parabéns! Essa é a borboletinha Bor-bo-le-tinha Uma borboletinha Duas borboletinhas Borboleta em inglês É butterfly Inscreva-se em nosso canal Mili, 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 beijos pra você Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrê quebrado, parece um boneco de zingonça! A aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Mili apresenta... Pai Francisco! Vamos brincar? Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão! Vi-o-lão! Um violão! Dois violões! Violão em inglês é guitarra! Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava parca na cá Alamarala na lagoa Não lava o pé parca na cá Mas que chulé! Esse pé não lava o pé Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Esse pé não lava o pé Não lava o pé Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer O amor lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Musco Xulu Muito bem! A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta O sapo não lava o pé Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo Sa-po Um sapo Dois sapos Sapo em inglês é frog Inscreva-se em nosso canal! Mili, Mili, beijos pra você! Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lâbio, 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 lâbio A-au-au-au Miau, 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 miau Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lave, lave a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos A Mille e seus bichinhos A Mille e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Mille e seus bichinhos Miau A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mille apresenta Au, au, au Miau, miau, miau Vamos brincar? Sim! Onde está o cachorro? Parabéns! Esse é o cachorro Ca-cho-ro Um cachorro Dois cachorros Dois cachorros Gato Onde está o gato? Parabéns! Esse é o gato Ga-to Um gato Dois gatos Gato Gato em inglês A cat O cachorro late E o gato Mia A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Mille Apresenta A lebre e a tartaruga Era uma vez A tartaruga Alice E a lebre Lilica Elas estavam brincando Na floresta Quando a Lilica Começou a fazer piadas Sobre a lerdeza da Alice Um belo dia A Alice e a tartaruga Já estavam muito cansadas Das brincadeiras da Lilica Resolveu então Desafiá-la Para uma grande corrida A lebre Lilica Muito segura de si Aceitou prontamente Todos os animais da floresta Foram convidados Para assistir a esta grande batalha Ao dar a largada A tartaruga Alice Saiu sem perder tempo Sem pressa Caminhando com seus passinhos lentos Porém firmes Logo a lebre Lilica Viu aquela cena Deu risada E ultrapassou a Alice Facilmente Sabendo que ganharia fácil Resolveu então Tirar um belo cochilo Quando acordou Viu que a tartaruga Alice Tinha passado na sua frente E estava quase ganhando Então começou a correr e correr Porém Viu sua colega cruzar a linha de chegada E todos ao redor Começaram a vibrar Fim A aulinha já vai começar Opa! Estolinha da Giramili Apresenta A lebre e a tartaruga Vamos brincar? Sim! Onde está a lebre? Parabéns! Esta é a lebre Lebre Uma lebre Duas lebres Lebre em inglês É hair Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você Alegrim, alegrim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Alegrim, alegrim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alegrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alegrim Alegrim, alegrim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Alegrim, alegrim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alegrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alegrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alegrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alegrim A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Millie apresenta Alecrim Dourado Vamos brincar? Sim! Onde está o alecrim? Parabéns! Esse é o alecrim A-le-crim Um alecrim Dois alecrins Alecrim em inglês é rosemary Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, 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 estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, brilha lá no céu Brilha, 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 estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, 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 brilha Parabéns! Essa é a estrelinha. Estre-lin-ha Uma estrelinha. Duas estrelinhas. Estrela em inglês é star. E não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! E não se esqueça de dar o seu joinha.